E aí, minha gente, eu não queria falar nada, mas já que o senador insiste, o que eu tenho pra dizer é que hoje é o grande dia na vida da pessoa que eu mais amo, e aí, minha filhinha, minha filhomera, muitos aqui sabem que a gente é doce estranho, mas o que é o estranhamento, o estranhamento não é nada pro coração do pai, que mereça ser chamado pai. Falou bonito, eu não ia ficar do cara pra falar bobagem, é incrível, o senador me encarnou dizendo que eu tenho um dígito de ouro, mas que a única coisa que eu tenho é minha vontade, vontade de fazer de Ribeirão uma cidade feliz, sobretudo com o povo mais sofrido e tudo mais. Eu não vou falar mais disso agora, porque como já disse, hoje é o dia da minha filhota dourada, que eu também torço muito pra ser feliz. Mais tarde, quando chegar a hora, eu volto a falar com vocês pra gente fazer um arrastão eleitoral. Viva Ribeirão, viva o filhomera, viva também a Mada Moura, minha mãe, que eu era a mais certa. Olha, Davi, presta atenção. Chutou a água dele. Oi! Vou pegar água A gente vai ganhar a disparar É, com licença Eu vou fazer o suco dele aqui, tá? Eu falei, olha o arroz do mesmo de novo Ele empurra a cadeira do suco e tudo Agora eu vou pegar um pão e bota aí em cima do suco Pra empurrar e depois eu passo pra uma ilha Pra não dar pulida Lá sai do pão Lá vira Aqui o negócio Papai, eu vim sozinha Eu posso muito bem fazer sozinha Eu gosto de pensar no bem Ele passou quatro anos Oito anos O Helio Guedes passou quatro anos O amigo Gabriel passou oito anos Já tem quatro oito anos O Helio tinha dez anos Quando eu ceguei A mãe não foi a primeira dama Não foi nem cem reais Não foi nem cem reais Mas também, antes cem reais era muito, né? Eu lembro que você vai pagar uma coisa em suave Mais que hoje Eles vão buscar na sua casa O que é que você comprou? 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 O senhor, você vai lá falar?